Gente, muito rock'n'roll, coisa boa, que maravilhoso. Ô, Samuel Vettori! Temos sorteio? Temos, temos presente para os nossos telespectadores aqui na Hora da Venenosa, gente. Nós vamos ter ingressos para o espetáculo Rock para Crianças. Se liguem aí, hein? Que tem duas apresentações marcadas no Teatro do Sesc amanhã, neste sábado, às 3h e às 5h30 da tarde. São diálogos, coreografias, imagens e muita música com banda ao vivo para toda a família. Então, manda aí a partir de agora no nosso WhatsApp 989112717. Eu quero que vocês vão ser contemplados, né? Os cinco primeiros que enviarem mensagens vão ganhar um par de ingressos para curtir aí. Rock para as crianças, demais, hein? Tá aí, ó, tava falando no rock. Tá aí, ó, começando a incentivar as crianças desde pequenas. Na música boa, verdade, ótimo. Muito bem. E tem mais...